Bom dia a todos, cumprimentar o senhor prefeito municipal, João Paulo, na sua pessoa, quero homenagear todos os vereadores aqui presentes, ex-prefeita, amigos que nos honram com a sua presença, enfim, todos aqueles que vieram prestigiar esta manhã, aonde nós invocamos o nosso passado e também a presença aqui da nossa professora que veio da USP, trazer um abraço ao Monte Alto, que foi a nossa grande colaboradora na instalação do Museu de Arqueologia e que me permitem que eu possa citar um pouco da minha história. Aqui, 50 anos se passaram. A memória da gente é uma reminiscência. Nós começamos a lembrar tudo aquilo que nós fizemos, daquilo que Deus nos colocou como artífice, para que pudéssemos, sim, fazer daquela nossa vontade algo que marcasse a nossa própria vida. Um dia, que eu estava fazendo campanha, na minha primeira gestão, eu fui percorrer todas as casas de Monte Alto, Monte Alto era uma vida. Eu fui recebido por todo mundo, mas muitas pessoas, principalmente mulheres, quando me recebiam põe a mão na boca, eu estranhei aquilo lá, mas eu acabei descobrindo que muitas mulheres não iam no dentista, não tinha um dentista para atender, a classe pobre não tinha as condições necessárias para pagar um dentista. E com tudo aquilo que eu vi em Monte Alto, enquanto correndo a céu aberto, a prefeitura não tinha condições de dar um saneamento básico à altura de Monte Alto. E nós, com a graça de Deus, numa viagem que nós fizemos em Santos, que nós participamos, meu caro Murilo, de um congresso de municípios, nós encontramos lá uma barraquinha, que era da Sabesp, oferecendo os serviços para os municípios do Estado de São Paulo, que ela gerenciava o esgoto na Grande São Paulo e queria expandir para o interior do Estado. peguei todos os fósforos, vim para Monte Alto, cheguei para o doutor Maza, que era o prefeito naquela época. Falei, Maza, eu trouxe a solução do saneamento básico para Monte Alto, vamos correndo para São Paulo, no DLP, e vamos fazer um convênio e trazer essa besta, porque nós não temos condição de crescer e dar uma condição melhor de saúde para a nossa gente. E lá fomos, meu caro Murilo. Senhores vereadores, estou citando o nome do Murilo porque ele participou recentemente de um congresso. Está no congresso. É importante que os vereadores participem para trazer para a cidade melhores entendimentos. E assim, minha gente, nos cinco, seis anos que eu permaneci na prefeitura, com a graça de Deus, nós deixamos o saneamento básico 100%, nós tínhamos 30% de esgoto. O esgoto corria a céu aberto, aqui tudo, aqui era o lixão da cidade. Para quem não sabe, mas os mais antigos devem se lembrar, aqui era o lixão da cidade e a estrada de ferro passava por aqui. Mas, minha gente, eu não quero falar muito, senão vou falar que sou chato. Mas, o homem tem um sonho. Quando eu percorri a cidade, cheguei na minha casa, falei para minha esposa, nós vamos ganhar a eleição e o nosso governo será um governo social. Nós vamos levantar a moral do povo de Monte Alto, porque eu sinto a necessidade de transformar o povo da nossa cidade, uma cidade que nós pudéssemos fazer o que nós nos orgulhássemos. As pessoas de mais idade aqui devem se lembrar disso aí. E nós, graças a Deus, a primeira coisa, meu caro Maurício, o primeiro investimento que nós fizemos na prefeitura foi comprar um gabinete odontológico para deixar na periferia, para que as mulheres que não tinham dinheiro para pagar um dentista pudessem, começamos por lá, começamos pela periferia, mas nós avançamos. E a primeira gestão nós abrimos com casas populares, nós abrimos o distinto industrial. E um dia cheguei para o doutor Maza, falei, Maza, quero marcar a história de Monte Alto com uma obra que marque a grandeza da nossa gente. E eu tenho o lugar e trouxe o doutor Maza aqui na rodovia e naquela oportunidade. Trouxe o Didi, que era contador da prefeitura e também o presidente da Câmara, que era Ivo Gonçalves. Eu falei para eles, vou desapropriar essa área e nós vamos construir um centro cívico para levar cultura e educação para a nossa gente. Os três viraram para mim e falaram que eu estava ficando louco. Onde você vai arrumar dinheiro? Nós vamos arrumar sim. A área do Alcide Cestária, eu falei, nós vamos desapropriar e vamos pagar a área. Mas será? Eu falei, Maza, o senhor tenta de me arrumar um arquiteto porque nós vamos construir isso, isso, isso. E nós fomos de Araraquara buscar o Bardieri para que fizesse esses projetos. E assim, nós inauguramos, minha cara prefeita, uma parte desse centro cívico. Parece que Deus nos deu uma oportunidade para que na primeira gestão nós alavancássemos aquilo que a nossa cidade queria. Você sabe, professora, você é uma mulher inteligente, você alinhavou toda a história do local. E sabe o que eu estou falando? Aquilo que é a verdade. Tita, saímos da prefeitura. Deixamos a nossa cidade no caminho do desenvolvimento. E Deus permitiu que seis anos depois, o doutor José Rodrigues, pai do João Paulo, me interagou à prefeitura. Mas quando eu estava fazendo campanha, um dia eu fui no Monte Alto Clube, tinha um casal sentado, um casal de Monte Alto, dois professores, sentado naquele banco. Cheguei para eles e falei, olha, vou pedir um voto para vocês. E essa senhora chegou e falou, em dias, você vai ver a eleição. Mas quero fazer um pedido. Você construir. O que que ela pediu para mim? O que você pediu, Dizelda? Dizelda perdiu, pediu o conservatório. E o conservatório, eu assumi esse compromisso. E esse compromisso, nós ganhamos a eleição. E foi a primeira das primeiras voltas. Mas ao lado dela, tinha um cidadão que sonhava. Era também um sonhador que viveu além do seu tempo, mais para frente. E sonhava. E pediu que se construísse um museu. E nós construímos esse museu. Esse museu que tem uma parte da história de Monte Alto. Um museu que jogou Monte Alto nas dimensões extra-continental. Que o mundo inteiro sabe que nós temos um museu de paleontologia. Um museu onde está interessado e que marca a história de Monte Alto. Mas não parou por aí, não. Também tinha um sonhador. Tinha um homem cuja inteligência, ele também viveu à frente do seu tempo. É o seu pai, meu caro Maurício. A família aqui, eu presto homenagem ao seu pai com aquela inteligência. Com aquele raciocínio rápido. Ele contou o nosso museu histórico. E aí está aí, homens que fizeram da sua época, no seu tempo, verdadeiros ícones que deixaram o nome implantado na história de Monte Alto. E homens que matam essa história se transformam em lendas. E essas lendas, elas avançam no tempo. As pessoas vão sempre contando e são imorredoras. E assim, minha gente, na segunda gestão, nós municipalizamos a saúde. Aquilo que era um grande nó, Górbio, um nó que estava na garganta da cidade de Monte Alto. E nós tínhamos dificuldade com a saúde. E nós municipalizamos a saúde. Construímos unidade básica. E fizemos grandes reformas na Santa Casa. E construímos o pronto-socorro municipal. E lá, nós colocamos o nome, meu caro Adalto. De doutor Adalto Freire. Lá está implantado também o nome de um ícone. De um homem que fez o seu tempo também na área da música. E deixou a família toda com o nome implantado e Monte Alto. Com o saber, com aquilo que nós sabemos que vai atravessar todos os tempos. Mas, eu não quero me prorogar muito. Porque eu não quero ser chato. Mas, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós vivemos de um sonho. Minha cara professora, responsável pela implantação do Museu de Arqueologia. Vejam vocês. Vejam Monte Alto que aqui passaram índios. Aqui tinha tríbulos indígenas. Não só a dinossauro, mas essa senhora, senhorita, com a sua capacidade, com a sua devoção. Trouxe para Monte Alto e instalou aqui a sua sabedoria. Eu presto homenagem a você, mulher, pela sua sabedoria. E você também é um ícone. E assim, Monte Alto, nós vamos caminhando, minha prefeita. Você também deixou as suas marcas. Monte Alto também não vai esquecer de você. E todos aqueles que deixaram, sim, implantado aqui, aquilo que tinha de melhor. E nós caminhamos. Cada passo que nós damos é algo que marca. E essa marca, ela se transforma em algo positivo para alguém. Para muitos. E hoje nós podemos dizer a você, meu caro prefeito, meus vereadores. Os senhores são responsáveis por tudo aquilo que acontece em Monte Alto. E eu, pessoalmente, quero fazer um agradecimento a você, meu caro professor doutor Júlio Zacarim, que você apresentou na Câmara Municipal o meu nome para que esse centro cívico permanecesse o meu nome. Eu agradeço de coração, porque eu tenho certeza que a nossa história se confunde com a própria história de Monte Alto. Que me perdoe, Monte Alto. Que me perdoe, talvez eu esteja exagerando nos meus excessos. Mas nós construímos e Monte Alto não vai voltar, Monte Alto vai caminhar. Eu tenho certeza que o seu desejo e de todos os vereadores é trabalhar pela nossa cidade. E assim, minha gente, eu deixo um abraço a vocês num dia que para mim não é muito alegre. Mas um abraço a vocês, um abraço a família Tadizel, um abraço da família do Maurício, a todos aqueles que fizeram por Monte Alto uma cidade altaneira, uma cidade onde nós podemos nos orgulhar. Monte Alto, eu sempre, quando ocupava a rádio no programa, eu dizia Bom dia, Monte Alto. E hoje eu digo nesse momento, bom dia, Monte Alto. Eu借i um abraço a família Tadizel, um abraço a minha família.